Ei, Jonga! Elas pediram uma parada diferente, sei lá Fala aí, homem de Deus É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro, eu machuco Vem com a porrada, xereca, ponta, pu, cu, cu É o rei do sexo bruto Safado, cachorro Diz que não liga pra macho, mas vive pedindo Pô, safado, cachorro Diz que não liga pra macho, mas vive pedindo Pô, comenta o foguinho na minha foto Eu gosto, pide o que te dá, Maria Guilherme Eu gosto, eu quero assumir relacionamento É um posto, perguntou se eu tô apaixonado Eu gosto, comenta o foguinho na minha foto Eu gosto, pide o que te dá, Maria Guilherme Eu gosto, eu assumir relacionamento É um posto, não perguntou se eu tô apaixonado É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro, eu machuco Vem com a porrada, xereca, ponta, pu, cu, cu É o rei do sexo bruto Safado, cachorro Diz que não liga pra macho, mas vive pedindo Pô, safado, cachorro Diz que não liga pra macho, mas vive pedindo Pô, comenta o foguinho na minha foto Eu gosto, pide o que te dá, Maria Guilherme Eu gosto, eu quero assumir relacionamento É um posto, perguntou se eu tô apaixonado Eu gosto, comenta o foguinho na minha foto Eu gosto, pide o que te dá, Maria Guilherme Eu gosto, quer assumir relacionamento Não posto, perguntou se eu tô apaixonado Eu gosto, elas pediram uma parada diferente, pô Parece que deu certinho E aí, Samir? Rua Iguaçu, um quadro bar Essa localização é do complexo, né? É do complexo, porra Copiou